Porque eu sei que o sucesso não está na realização. A felicidade não está em ganhar a medalha olímpica. Hoje eu sei. A felicidade está no dia a dia. No todo dia. No ser feliz agora. Eu até fiz um e-book agora, estou desenvolvendo e vou dar de graça na internet, que é sobre felicidade. Está incrível o conteúdo. Não fui eu que criei nada do conteúdo. Tem coisas minhas, mas é mais pesquisas que eu fiz mesmo, para passar para as pessoas. E o mais legal é algumas coisas que eu percebo que é a diferença. Daí entro de novo no inglês, que é alegria e felicidade. Que é happiness and joy. A gente imagina que ser feliz é estar sorrindo, estar pulando, estar vibrando, estar em êxtase. Não, isso é alegria que te gera um sentimento de felicidade, momentâneo e curto. Felicidade é você estar em paz, tranquilo, sem pensar em algo externo ou futuro. Estar aqui nessa conversa, eu não estou pulando, eu não estou vibrando, mas eu estou feliz porque eu não quero que acabe. Quando você quer que algo não acabe, você foi feliz. E aí você pode ser inteligente ou se a gente fala assim, pô, me dá o telefone, vamos tomar um café um dia. E essa conversa, ela pode continuar fora daqui. Bem-vinda ao Jornada da Vitória. Aqui a gente conta histórias, os exemplos de pessoas que estão ressignificando sucesso. Esse é o nosso propósito. Elas vêm aqui compartilhar com você suas trajetórias. Nessa jornada de aprendizados, experiências, emoção, transformação, vitória. Aqui no meu canal, todas as quartas, às 8 horas da noite, uma nova entrevista. E eu conto com você para espalhar esses exemplos, compartilhando esse episódio. Manda o vídeo ou se estiver ouvindo, o link do podcast para quem você gosta e acredita que possa ajudar na vida dela. Para apresentar esse cara, vou ter que puxar muito o ar e ser o mais rápido possível, porque tem muita coisa. Ele é impressionante. 4 vezes campeão do mundo, 1 prata e 1 bronze. Olimpíadas disputou 3. Isso significa 12 anos no topo e trouxe 2 bronzes. Pan-americanos, então, devem até pesar no pescoço. 7 ouros, 1 prata e 1 bronze. 1 recorde mundial e 7 sul-americanos. Calma aí, deixa eu pegar um fôlego que não está fácil. Duas vezes eleito o esportista brasileiro do ano e, em 98, considerado o melhor nadador do mundo. Além de tudo isso, é empresário, coach formado pelo IBC, foi aprender ainda mais com o Tony Robbins. Para quem não sabe, é o maior coach do mundo. É palestrante, apreciador de um bom vinho, mas a maior conquista da vida dele, eu deixei para o final. É pai da Isabela e da Brenda. Ufa, acho que eu consegui. Xuxa, bem-vindo ao Jornada da Vitória. Obrigado, demais. Xuxa, se eu fiquei nervoso para essa largada aqui, eu imagino, ou melhor, nem imagino, quero ouvir de você, o que era subir na plataforma e largar para uma prova que qualquer milésimo de segundo faz toda a diferença. Eu acho que é um conceito bacana de a gente fazer uma analogia com a vida. Eu acho que quando você está em cima de algo para começar algo na vida, você tem duas opções. Ficar com medo e deixar o medo te paralisar, ou você mergulha de cabeça nos seus projetos, mergulha de cabeça na sua vida e na piscina é realmente mergulhar de cabeça no seu objetivo. E essa analogia eu faço nas minhas palestras mesmo, porque o que você faz antes de mergulhar de cabeça em qualquer coisa da sua vida é treinamento. Você treina, você se prepara, você sabe do risco, você sabe que não existe nada, não tem controle. Você não tem controle do resultado, você não tem controle se você vai ganhar ou se você vai perder. O que você controla é o treinamento, a sua mentalidade, o seu foco e sua emoção. Você pode controlar isso só, você pode se controlar. E é depois que você pula, é fazer o seu melhor do que você já treinou, né? Então é antes de subir no bloco. E ali, quando você está em cima do bloco, é meio que já está em um estado de flow. Você não sabe o que está acontecendo, mas você já está totalmente... Focado já, só você e você com você mesmo, em tudo interno já. Já é um processo automático dali pra frente. Por isso que a gente treina repetidamente várias vezes. Por isso que se treina tanto, pra ser usado o inconsciente, não é mais consciente ali. Quando você pula, já está no inconsciente. Você já dá uma abraçada certa, um local certo, você já sabe o número de golfinhada, você sabe exatamente onde é virada, você sabe exatamente quando vai chegar. E quanto menos você pensar, melhor. É confiar no processo que você treinou e... E se divertir. É o que é o mais legal. Se divertir naquele processo. Porque o que faz um atleta ganhar ou perder? Não é só o treino. Não é só o talento. Porque assim, o cara que é muito talentoso, ele é muito talentoso, ele tem vantagem sobre a maioria. Mas o cara que é muito esforçado, ele só vai vencer o talentoso quando o talentoso não se esforçar. Então assim, o talento só pede pro esforçado quando o talento não se esforça. Então isso já é uma premissa básica do cara que é talentoso. Mas numa Olimpíada, todos são talentosos. Todos treinaram. Todos geralmente estão bem. Mas ali a cabeça faz toda a diferença. É o como você chega pra aquela prova. Como você se posiciona pra tua relação com você, com o seu treinamento, com o seu resultado final. O quanto você visualiza a vitória. O quanto você acredita que é possível aquela vitória. E o que você acredita, ele se torna possível. O que você não acredita, não vai se tornar possível. Então eu vejo muita diferença dos atletas que competiram contra mim. Atletas que tinham potencial de me vencer, mas não me venciam. E muitas vezes eu estava muito pior e eu vencia. Porque eu sabia, eu acreditava que eu sempre era capaz de me melhorar. Eu sempre era capaz de me superar. E eu sempre gostei desse obstáculo. Eu sempre gostei das dificuldades. Eu sempre gostei de me superar. E eu acho que é isso que me fez me manter no topo tanto tempo. Que é a vontade de encontrar um obstáculo e não vê-lo como dificuldade. E vê-lo como motivação pra atravessar essa montanha e chegar do outro lado e ver o que acontece. Então, eu acho que o grande mindset de uma pessoa que é extraordinária em qualquer área da vida é ele não ficar abalado com os obstáculos e nem com as dificuldades da vida. É você enxergar aquilo como aprendizado, como uma oportunidade de um crescimento. Olhar de outra forma o que acontece na sua vida, no seu dia a dia. E na piscina é a mesma coisa. Tem dias que você toma um pau e vai pra casa com o rabo até as pernas. Muito braço. Mas aí você chega e aprende com aquele fracasso. É um crescimento. Você olha, onde eu errei? O que eu posso melhorar? Onde eu errei no meu treinamento? Porque muitas vezes você não erra na prova. Muitas vezes você errou no treinamento. Treinei demais? Onde eu treinei de menos? Onde eu descansei demais? Será que eu não devia ter feito musculação antes da prova? Deveria fazer musculação? Aí você começa a analisar o teu planejamento. Pra próxima competição você ser muito melhor. Sensacional. E eu vou chegar lá, eu te sigo no Instagram principalmente. E vejo muito de uma fase que você está vivendo de meditação. E eu me conecto muito com isso. Isso aí eu acho que é a grande paixão da minha vida. Eu gosto também, me ajuda demais. Eu vou chegar lá, que eu quero muito saber disso. Mas nessa época você já fazia alguma coisa disso? Pra te trazer esse foco? Pra te trazer essa presença, essa calma? Eu vou falar uma coisa que é muito louca. Dois fatores. Uma, eu acho que eu sempre fiz e não sabia. Eu sempre fiz, mas eu fazia de uma outra forma. Eu não fazia pra me acalmar. Eu não fazia com o bem-estar que eu ganho hoje. Que é o lado do sistema imunológico, da recuperação física. Pra usar pra abaixar o lactato, que daria pra ter usado. Que é o ácido lático do corpo. E isso ajuda na recuperação. Pra acalmar a mente, pra dar um melhor resultado. Pra ter mais clareza. Esses benefícios eu não usei. Eu usei focando a minha prova. Eu visualizava a minha prova. Eu visualizava cada abraçada, cada passo. Eu observava e analisava os resultados. Eu observava eu vencendo. Eu comemorando. Eu observava eu também perdendo. Então eu comecei a analisar o que nessas visualizações. Todos os possíveis cenários. Então eu tava aberto pra que o universo fosse me trazer naquela prova. Mas eu visualizava muito mais as vitórias. Então eu já trazia o futuro pro presente. Então eu vivia o Fernando campeão. Eu não vivia o Fernando nadando por nadar pra chegar na Olimpíada pra ver o que vai acontecer. Não. Eu já treinava, dormia e acordava com a medalha. Sabendo da medalha. O meu corpo sabia como era a emoção de ganhar uma medalha olímpica. Apesar de eu não ter ideia de como seria e que foi muito mais forte do que eu realmente imaginava com os olhos fechados. Mas hoje em dia eu faço com outros objetivos. Também visualizo onde eu quero chegar. Exatamente onde eu quero chegar na minha vida. E eu achei engraçado que foi uma coisa muito louca que eu ia contar. Que é exatamente em 1996, depois do meu bronze olímpico. Um atleta chegou pra mim e falou assim, cara, por que você não faz meditação? E na minha arrogância, na minha prepotência de 21 anos, 22 anos de idade. Natural. Achando que sabe tudo e não sabe porra nenhuma. E não sabe até hoje, eu não sei nada. Quanto mais eu estudo, menos eu sei. Mais eu vejo que não sei mesmo e preciso me dedicar cada vez mais. Naquela idade, com o título de bicampeão mundial, campeão pan-americano, medalhista olímpico, eu pensei, tá bom, vou fazer. Internamente eu estava dizendo, o que esse cara está me falando para fechar o olhinho, para fechar o olhinho, para fechar o que isso vai me ajudar. Passaram-se 20 anos e a coisa que eu faço todos os dias, não abro mão por nada. Se alguém me perguntar o que, você não abre mão do seu dia. Minha meditação. De manhã, se der tarde eu faço 10 minutos, 15, 20 e à noite. Não existe eu não fazer a meditação. Se eu estiver atrasado, não conseguir fazer, eu não vou de carro. Eu vou de táxi, eu vou de Uber, eu vou meditando. Eu não dirijo para poder meditar. Eu não deixo de meditar. Eu mudo as ordens das coisas mais fácil, todo dia, porque eu sei o benefício que deu na minha vida, na minha qualidade de vida. É muito louco isso, saber que eu tive essa oportunidade de ter ouvido um cara me dar esse conselho. E eu sei que foi arrogância, eu sei que foi prepotência, eu sei que foi tudo isso naquela idade. E é normal, com 21 anos. E tudo bem, chegou a hora certa, 20 anos depois. Mas eu sei que eu teria sido muito melhor, não só como atleta, mas também como pessoa, desde aquela idade. Se eu tivesse feito a minha trajetória desde aquela época. Mas estamos aqui para aprender. Que animal, cara. Isso é exatamente isso, né? Acho que as pessoas, também as pessoas inteligentes, podem aprender com a gente, com esse seu depoimento, que o nosso objetivo é inspirar. Então, poxa, eu ouvi e falava... Cara, ele percebeu que ele poderia ter ouvido. Então, quantas coisas será que eu não estou deixando de ouvir, deixando de fazer, ter benefício. É engraçado que eu... Pô, nunca... Já falei isso aqui, né? Eu nunca fui campeão mundial, mas também fui atleta. E eu nem sabia o que chamava visualização na época. Mas sabia que eu ia dormir antes do jogo. E eu ficava imaginando, poxa, rugby, né? Se eu pegar a bola aqui, o que eu faço? Se vem um adversário aqui, eu posso... Eu ficava visualizando tudo isso e me ajudava muito. E depois, agora, mais velho, eu descobri que é um exercício de visualização que ajuda pra caramba. Eu fazia meio que automático. Isso que você falou da meditação também é outra coisa que eu faço toda manhã. Não é a primeira coisa que eu faço, é a segunda. Primeiro é tomar um copo d'água. E a segunda é a meditação. Com limão ou sem? Quente ou fria? Eu já tomei muita água com limão quente. Principalmente de atleta. Esquenta água no micro-ondas. Já fiz muito disso. Hoje eu tenho tomado dois copos d'água natural mesmo. Mas vou lembrar do limão que faz bem, né? E quente também. Tem as suas teorias em cima do embasamento. Eu vou voltar a falar. Bem lembrado. Bem lembrado. Eu tinha esquecido. Dá uma limpeza interna, assim. E aí falando de visualização, não mais uma visualização futura de já sentindo, que eu achei animal isso aí que você falou, de já sentir a medalha. Mas me conta uma coisa. Depois de ter metido a cabeça na água, nadado, muitas vezes sem respirar, até brinquei na da respiração, muitas vezes sem respirar, bateu a mão na placa, olhou pra trás e viu, aí de verdade, recorde mundial, campeão do mundo. Tenta, eu sei que é quase impossível a gente sentir essa emoção, mas tenta trazer isso, por favor. Olha, vou te falar que a da Olimpíada eu não posso descrever, que eu não lembro. Eu acho que foi, sabe quando dizem que o cara leva um tiro e não sente porque é tão forte o cérebro, ele corta, porque é tão extremo a dor que ele corta? Eu acho que foi de extrema alegria. Foi a Olimpíada em 96 e o Mundial de 1993, que foi muito louco, que eu fui pro Mundial a noite inteira enchendo o saco. Eu vou ganhar o ouro, eu vou ganhar o ouro, eu vou ganhar o ouro, eu vou ganhar o ouro e o cara do meu quarto falava assim, meu, André Teixeira, ele falava, cala a boca, me deixa dormir, você vai nadar com o Gustavo, com o John Olsen, meu, você não, para! E eu falei, mas eu vou ganhar o ouro, 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 mas eu enchi o saco dele. Mas isso era um processo de novo que eu faço hoje, que é você colocar pro universo exatamente o que você quer, quando você tem clareza do que você quer exatamente. cara, vem, vem de uma forma ou de outra, elas vêm, na hora certa, no tempo certo, elas vêm. E aí eu fui pro Mundial, eu ganhei o Mundial, e quando eu bato na borda, eu chego pro Gustavo e dou parabéns pro Gustavo, dentro da piscina. Aí, Gustavo, acho o cara sacanagem, cara, você me ganha e vem me dar parabéns pelo segundo lugar? Ele, não, você ganhou. Tá bom, obrigado. Aí, quando eu fui pra trás do bloco, do bloco não, que tem o pódio, na salinha, eu tava tão louco, mas tão louco, que eu nem botei a toalha, eu tirei a sunga e fiquei pelado, e tava todo mundo me olhando na sala. Tinha a menina da premiação, diretor, presidente de confederação, eu atordoado. Aí, quando eu olhei, eu falei, desculpa, e botei minha roupa, mas totalmente atordoado. E a gente vai pro pódio. E aí, eu indo pro pódio, o medalhista de ouro fica no meio. Eu olhei pro Gustavo, de novo, pode ir na frente, ele me olhou, você ainda não entendeu o que você ganhou? Eu falei, hã? É? É, né? E não lembro de nada. Eu não lembro de cena, eu não lembro do hino, não lembro da bandeira, eu só lembro quando acabou, minha mãe e meu pai lá em cima, e eu com medo que minha mãe se jogasse. Só, a única coisa que eu lembro de tudo isso. Daí, tem as outras medalhas que aí eu lembro, da emoção mesmo, que é forte. Por exemplo, a medalha de 2000, que eu tinha ido nadar com um ligamento rompido, então aquela eu consegui vibrar, aquela eu consegui sentir, porque eu abri o revezamento e sofri até ganhar a medalha, porque vai o segundo, vai o terceiro, vai o quarto, é o quarto, traz a medalha pra gente. Então, aquela eu consegui ver ela sendo conquistada por outros até. E aí, acho que não tem como descrever. Se eu fosse descrever com sensação na vida humana, fora da aula de competições, seria o nascimento de um filho, uma realização profissional que você conseguiu. Depois de anos, você colocou algo e você chega na sua meta, no seu objetivo, você realiza aquilo. É de saber que você fez o que você tinha que ter feito por anos pra conseguir no longo prazo, que é o que as pessoas estão errando hoje, os jovens. Eles querem tudo imediato. Tudo pra ontem. Nada é construído pra ontem. Ninguém ganha uma medalha olímpica treinando um mês, um ano. Se treinar quatro, oito anos pra se ganhar uma medalha olímpica. Às vezes doze, o Tiago Pereira ficou em quarto, ficou em quinto, depois ele foi ganhar a prata. Ficou doze anos, dezesseis anos treinando pra realizar o sonho. Não desistiu do sonho. Continuou perseguindo o sonho. Continuou batalhando. Ele acreditava que era possível. Eu acreditei que era possível e aconteceu na minha primeira. Depois aconteceu na minha segunda. Mas eu tive que treinar mais quatro anos. Então os jovens entenderam que nada é realizado de imediato. Todo mundo quer tudo muito rápido. Por conta de redes sociais, por conta de dinheiro muito rápido. Nada é construído rápido. Pra construir uma balise sólida na sua vida, muito treino, muito trabalho, muita educação e muito tempo. Horas e horas e horas de voo pra você conseguir chegar. Não digo na perfeição. Porque perfeição nunca existe. Você sempre pode melhorar. Você sempre pode ser melhor. Então, dá tempo ao tempo. E tudo no tempo certo. Tem coisas que você poderia resolver ontem. Mas se não for o tempo, não vai. Às vezes você demora 20 anos pra descobrir que meditar era bom. Mas era o tempo. O tempo que a vida que eu deixei pra ela entrar na minha vida. E sem me arrepender. Acho que é isso, mais ou menos. Se eu fosse descrever... E animal. Ganhar umas medalhas assim. Acho que seria o parto de um filho. Que eu ainda acho que o parto é acima ainda. E realizar algo na sua carreira. Porque eu já realizei muitas coisas fora da piscina. E teve algumas que eu falei... Isso aqui é incrível também. Mais ou menos. Receber um abraço, um carinho. Quando você ajuda alguém. Você fala... Putz. Valeu a pena ter estudado. Que animal. Eu tenho a alegria de ter tido dois filhos. Então eu sei, mais ou menos, que é isso. Mas a descrição do que você não lembra... Não sei quem está assistindo. Mas eu... Eu acho que aí eu consegui sentir... Ou... Sentir, mais do que entender. É sentir... É sentir. O que foi isso. Da forma como você descreveu. Principalmente o que você não lembra. Essa euforia. Essa coisa que você está até fora do corpo. Ah, totalmente. Eu acho que eu cheguei lá. E é isso mesmo. Da meditação é a mesma coisa. Você para pra pensar. Quando alguém fala pra você... Isso é bom pra você. Não faz sentido se você não sentir. Aquilo que você sentir faz sentido. Então antes da gente receber as informações na defesa. Abaixa a guarda. Receba os feedbacks. Esteja aberto. Para experimentar coisas novas. E ver se aquilo faz parte do seu dia a dia. Da sua rotina. Ou não. Tem gente que acorda o grupo das 5 da manhã. Eu acordo 4h58. E eu amo. Eu sei o quanto me faz bem. Mas eu não recomendo pra todo mundo acordar as 5 da manhã. Mas eu sei que se eu acordar as 4h58 da manhã. As 8 da manhã. Eu já fiz uma hora de yoga. Uma hora de meditação. Uma hora de estudo. Quando dá 8 da manhã. As pessoas estão indo tomar o seu café da manhã. Eu já tenho 3 horas de trabalho feito. De trabalho. De resolução na minha cabeça. Para focar no que eu quero pro meu dia. Eu visualizo o meu dia. Do que eu quero na minha vida. Então eu tenho mais calma. Para poder fazer com calma. Esse meu ritual. Esse meu processo. Que se tornou hábito já. Mas eu não recomendo. Aí é bom pra você. Não. Mas experimenta. Mas não é no primeiro dia. Tenta. Se dá o prazo pra aprender. Pra integrar em você. Quer testar algo? Testa 66 dias. Na primeira semana é muito difícil. Uma mudança. Mas todas as mudanças. Pra se tornar um hábito. Tem gente que fala que é 21. E tem pesquisas novas que são 66 dias. Pra você integrar mesmo aquilo como uma coisa natural. E aí poder dizer se gostou ou se não gostou. Exatamente. Se você fez bem ou não fez bem. Porque é claro. Se eu te disser que você vai acordar às 5 da manhã. Claro que você vai ficar cansado. Se tu falar pra mim que chegar às 5 da manhã. Se eu não estiver morrendo de sono. Mentira. Você vai estar. Não. Mas você fizer exercício logo em seguida. Mas quando o tempo vai passando. Você tem mais energia. Mais gás. Mais vida. E você começa a perceber que uau. Isso funciona pra mim. É muito louco tudo que você está falando. Conecta muito com tudo que eu acredito. Com tudo que eu pratico também. E você estava falando. Você citou o Gustavo e tal. E eu sinto que você obviamente é um cara super competitivo. Óbvio. Se não teria sido campeão tantas vezes. Mas eu sinto que você é um tremendo cara de time. É isso? Tudo certo? Tem como não ser. Eu acho que nada na vida se constrói sozinho. Nada, nada, nada. Ninguém sozinho. Você pode ir rápido. Mas você não vai longe. Pra você chegar longe. Você precisa de um time. De uma equipe. Eu precisava do treinador. Eu precisava do meu preparador físico. Eu precisava do massagista. Do psicólogo. Do coach. De amigos do pai, do amigo, da mãe. Das filhas me apoiando. E tudo que eu faço na minha vida hoje. Eu sempre tento ter um time bom. Dizem que você é a média das cinco pessoas que você convive. Então escolha bem quem você quer do seu lado. Corte aquelas pessoas que você sabe que te fazem mal. Que te botam sua energia pra baixo. Aquelas pessoas que dizem que você não é capaz de realizar algo. Que você não é capaz de ganhar uma medalha olímpica. Que você não é capaz disso ou daquilo. Saiba, todo mundo é capaz de tudo. Desde que você coloque isso na sua vida. E trabalhe duro praquilo. Mas você acreditar naquilo. E ter pessoas que façam com que o seu sonho se torne realidade. Que te coloquem cada vez com mais energia. E mais disposição pra correr atrás do seu sonho. Para estarem do seu lado quando você tropeçar. Estarem do seu lado quando você cair. E te ajudar. Eu não digo te ajudar a levantar. Mas estar do seu lado. Sem te botar mais pra baixo e te empurrar mais pra baixo. Eu acho que a vida... As pessoas colocam as suas frustrações pro próximo. E a gente tem que entender que a gente não precisa do próximo. Como julgamento, aceitar a crítica do outro. O julgamento do outro. A crítica é positiva. Mas a crítica de quem você escolhe aceitar a crítica. Por exemplo, as redes sociais são lotadas de crítica. E de feedbacks positivos. Graças a Deus o meu só tem muito... 99.9% são positivos, graças a Deus. Mas quando vem uma crítica... Eu tento entender aquela crítica... Não como a crítica a mim. É algo que a pessoa tá passando. É uma crítica dela. Com ela, com os problemas dela, com a visão dela. Não é a minha visão. Sobre mim. Não é pessoal. Então, o que eu posso usar daquela crítica? Se tem algo construtivo, eu uso. Se não, simplesmente deixo pra lá e perdoo. Acho que esse é um caminho bom também. De você entender que as críticas são positivas. Por exemplo, eu recebi uma crítica em 1998. Eu escolhi um treinador. E essa história é incrível. Eu já era medalhista olímpico. Eu já era campeão mundial. Eu já era campeão pan-americano. Eu escolhi um treinador... Pra me treinar lá nos Estados Unidos. Michael Lohberg. Aí eu ligo pra ele e falo. Cara, você quer me treinar? Ele falou, quero. Pego um avião. Vou pros Estados Unidos. Primeiro dia, ele olha pra mim. Carro na piscina. Eu falei, tá bom. Aí nada esse. Em metros. Ele me olha. Nada tudo errado. Eu olhei. Pensei. Respirei. Eu ainda não meditava. Você meditou, né? Seria muito importante nessa hora de meditação. Eu não meditava ainda. Mas seria muito bom pra limpar os pensamentos que vieram na minha cabeça. Eu, tá bom. Mas mesmo assim eu respirei. Porque eu precisei respirar. Porque a minha vontade era esganar. E xingar. Aí eu falei, não. Tô aqui nos Estados Unidos. Agora aguenta. Aí eu pergunto pra ele. Se eu mudar o que você tá falando, eu me torno no meio do mundo? Ele falou, se torna. Eu falei, você tem capacidade pra me treinar? Pra ser no meio do mundo? Ele falou, tenho. Eu falei, então eu vou fazer tudo que eu posso pra mudar. Apertei a mão dele. Ele falou, então pode treinar. Doze semanas depois eu me tornei no meio do mundo. Melhor nada do mundo. Cinquenta e cem em mil novecentos e noventa e oito. E abaixei todos os meus tempos. E foram tempos que ficaram aí muitos anos. Como um dos melhores tempos do mundo. Então, pra você ver. Foi uma crítica. E bem forte. Mas e quem eu escolhi pra aceitar a crítica? E não me defendi da crítica. Do eu. Mas eu aceitei e falei, tá bom, eu preciso mudar. Ah, é um alerta que eu preciso mudar se eu quero ser o número um do mundo. Então, nem toda crítica é ruim. Aceite, dói, absorva, assimile e mude. E o resultado vem. E testou a sua vontade no mais alto nível, né? Receber essa crítica dessa forma. E ele me dar essa crítica e falar pra mim que ele também é capaz. Porque eu também não deixei barato. Perfeito. Eu perguntei pra ele. E você, se acha capaz de me botar pra número um do mundo? Ele falou, acho. Então, ali é um comprometimento dele comigo e de mim com ele. Violentíssimo. Um casamento. Ali foi criado um casamento. A gente se uniu pra um resultado em comum. Não era fazer o Fernando nada rápido ali mais. Ali a gente se comprometeu já com o objetivo de ser o número um do mundo. Não tinha número dois, não tinha número três. Não era fazer 48, não era fazer 49. Não era melhorar minha marca. Não, era ser o número um do mundo. Eu tenho que fazer o que for preciso pra ser o número um do mundo. E eu vou fazer. E você vai me dar o treino pra ser capaz de fazer. Então, os dois se comprometeram com algo muito grande no primeiro encontro. E deu certo. Brilhante, né? É a parceria mesmo. É o comprometimento. É o time. E é o alinhamento de expectativa e ser franco, né? Sem medo de ser franco. Sem medo de falar. Ele sem medo de falar. E você sem medo de falar. Poxa, e aí? Isso que eu vejo até... Isso é um relacionamento... Em empresas, eu vejo em reuniões, as pessoas têm milíndre de falar as coisas. Porque, às vezes, os líderes das empresas, elas não libertam os seus funcionários para dar as suas ideias. Porque, às vezes, uma ideia é boba. Às vezes, uma ideia é criativa. Às vezes, ela é funcional. Às vezes, ela não é funcional. Mas se as pessoas não se soltarem para criarem ideias malucas sem julgamento... Porque as pessoas têm medo do julgamento do chefe. O que o chefe vai pensar? Então, se o chefe souber estar em sintonia com a sua equipe e baixar a sua guarda para ouvir feedback também... Porque o chefe acha que sabe tudo. Mas é bom o chefe também saber que ele também não sabe tudo. E entender que tem feedbacks ao redor do time que possam fazer ele se tornar melhor. Se ele autoriza esse feedback, por mais que ele não goste de ouvir... E mostra para o time que ele também está ali como um time para absorver críticas, para melhorar... Como um time, que todo mundo vai sair ganhando. Fica mais fácil as reuniões sairem ideias criativas. Porque todo mundo sabe que está todo mundo ali disposto a trabalhar em equipe. Independente se vai ser boba ou não a ideia. Mas, às vezes, uma ideia boba se torna a grande ideia do século. Eu tenho certeza que muitas foram criadas assim. Grandes empresas, grandes... Principalmente na tecnologia hoje. Vamos fazer esse aplicativo? Será que vai dar certo? O Uber foi assim. Será que vai dar certo? Ah, ninguém vai querer. Ah, mas vamos fazer. Vai que dá certo. Eu acho que eu acredito. Olha, está aí o tamanho que está no mundo inteiro. E olha que louco... Isso que a gente estava até conversando um pouco antes de começar. Do quanto a gente se conecta, né? Quando a gente olha de fato com profundidade, sem julgar pela superfície, como tem acontecido muito, hoje, cada dia a mais. Eu também levo meus aprendizados do rugby para empresas, em palestras, em consultoria. E eu adoro fazer isso. E eu levo muito o lado que você falou aí do chefe. Eu sempre mostro isso no rugby. Não tem chefe, né? Tem líder de verdade. E tem vários líderes. Tem vários líderes situacionais que, naquele momento, ele assume a liderança. Não porque ele tem o cargo, mas porque ele tem um conhecimento, tem uma atitude. Então, eu acho muito, muito... De muito valor, né? Esses exemplos que vêm do esporte, seja ele qual for, para a vida. É, muitas vezes aconteceu no meu treinamento, por exemplo, eu lembro dessa cena, que foi até hilária, no pós, né? A menina ia nadar 200 metros na costa. Ela tinha 15 anos de idade. Ela está treinando. O meu treinador se irrita com ela, porque ela fala que não aguenta mais. Ele pega e vai embora. E me dá o bastão para dar o treino para ela. Falou, ó, fica aí com ela. Leila, você aguenta o Fernando aí? O Fernando vai te dar treino no final. A última série, mas é a série mais importante. Eu chego para ela e não dou arreigo para ela. Faço a menina fazer o que tem que fazer. Chorar se tiver que chorar. Sentir a dor que tiver que sentir. Só que eu começo a pedir as coisas para ela fazer. E aí ela começa a sentir dor. E aí eu peço de novo, de uma outra forma. E aí ela termina com muita dor de novo. Aí quando ela termina o treino desesperada, com muita dor, eu abraço ela e falo assim, olha, toda dor que você sentiu aqui hoje, ela é muito maior do que a dor da prova. Quando você sentir dor no final da prova, que você vai sentir na prova de 200, é uma prova que dói muito. Você sentiu muito mais dor hoje com essa série que a gente fez. E você aguentou. Você superou essa dor. Três vezes. Mas na prova vai ser uma e vai ser muito mais rápida. Aí quando ela vai, melhora o tempo dela, ganha a prova dela, estou aí, meu treinador assistindo a prova, ela vem e me dá o abraço. Ele olha e fala, pô, você dá uma série para ela, ela te dá o abraço antes de dar em mim. Eu treinei ela o ano inteiro. Você só fez uma série. Aí eu falei, ah, mas é a que ela lembra. Ele olhou, ah, tá bom. Daí eu falei, abraça ele, vai. Mas porque é isso. No caso, é o líder. Ele me usou como líder naquele momento. Ele sentiu que ele estava em atrito. Porque às vezes tem esse atrito, o atleta já cansa de ir. O treinador às vezes não quer mais esse embate. Não consegue conectar. E aí ele me passou ali na hora e falou, eu vou embora. Deixou ela à vontade. Só de ele ter deixado ela à vontade, ela poderia ir embora. Ela resolveu ficar, porque eu fiquei conversando e a gente fez a série. Nada é por acaso, né? E ele foi um gênio. Ele conseguiu entender que a posição dele ali não era mais benéfica. Era melhor ele sair e deixar ela à vontade. Só que ele me encubiu de fazer o papel do treinador. E ele sabia que eu ia fazer ela fazer mesmo. Ele não ia deixar ela embora. E aí você tocou no ponto de dor. E isso também acho muito interessante da sua trajetória e da sua jornada. Eu tenho sempre, eu provoco, faço algumas provocações até no canal também. E outro dia eu estava falando da diferença entre dor e sofrimento. E aí eu queria que você falasse um pouco disso com base na sua experiência em 2000. Foi o quê? Quatro semanas antes de ir para a Sidney? Quatro ou cinco semanas. Três ligamentos. É, rompe três ligamentos completos do calcanhar antes da Olimpíada de 2000. Para saltar do bloco, para nadar, bater o pé. Fazer virada. E isso doeu demais. Mas eu imagino que, pelo que eu sinto já de tudo que a gente estava conversando, o sofrimento teve zero. Porque você foi lá e fez e... É, porque sofrimento é uma coisa que você tem opção. Dor. Tudo bem, todo mundo vai sentir dor. Todo mundo vai sentir dor. A dor de uma perda, a dor de um fracasso. Dores. Elas são inevitáveis. Sofrer, ele também é inevitável. Porque quando você tem uma perda muito grande, você vai sofrer. É, mas ficar no sofrimento é uma opção. É uma opção de cada um. Você quer ficar no sofrimento? É uma opção sua. É um estado emocional. É um estado emocional que você pode mudar com a sua mente. Com a sua postura para aquele fato. Porque às vezes os fatos são os piores fatos da sua vida. Mas dez anos depois, eles são os melhores acontecimentos da sua vida se você souber usar os aprendizados daquilo que está acontecendo. Então eu sempre tive essa visão de, aconteceu algo ruim na minha vida? Calma aí, o que eu tenho que aprender aqui? Sempre. Rápido. O que eu tenho que aprender nesta merda dessa situação? Ah, eu não fui para a Olimpíada por um centésimo? Tá bom. O que eu posso aprender? Eu posso aprender que tá bom, eu não sou mais atleta olímpico. Agora eu quero me tornar medalhista olímpico. De 92 eu queria ser atleta. E 96 eu queria ser medalhista já. Então uma derrota foi um momento de crescimento. Um fracasso foi um aprendizado. E ali eu falei, hum... Então eu mudei meu mindset para não ser mais atleta. Para treinar quatro anos para ser medalhista, o qual eu fui. E em 2000, de novo, eu treinei o que eu podia treinar. Eu fiz o que eu podia. Eu tinha sido número um do mundo em 57, 98. Ganhei o Panamericano em 99, quatro provas, quatro recordes. Cheguei no ano de 2000, treinei que nem um cavalo. 16 mil metros todos os dias. Fiz o que eu tinha que fazer. Mas a gente não tem controle. São N variáveis no mundo e na nossa vida e todos os dias. Você não consegue controlar. Quem quer controlar tudo, desculpa eu te dizer. Na verdade, você não controla nada, absolutamente nada. Você acha que controla algo. Você não controla nada. A gente tem mania de querer controlar o outro. Você não controla. Você não controla, muitas vezes, a você mesmo. Se você não tiver autocontrole. Por isso a palavra autoconhecimento e autocontrole. Autorealização. É tudo com você. Só que a gente quer mania de botar para o outro. Então, quando eu rompi os ligamentos, eu sofri. Eu chorei. Fiquei chorando. Desesperado. Acabou a minha Olimpíada. Ligo, vou nos médicos. Melhores médicos dos Estados Unidos. Médicos do Miami Dolphins. Acabou a sua carreira. Eu falei, não, não, não. Não acabou a minha carreira. Não acabou a Olimpíada ainda. Que é você para falar isso. Não acabou o meu pé. Não acabou nada. Estou treinando quatro anos. Ninguém vai me tirar isso. Eu quero ir. Ali eu já não estava mais tanto só no... Já desfoquei só de uma medalha. Não. O começo mudou. Ali era eu quero ir primeiro. Agora eu tenho que ir. Eu estava classificado. Mas ninguém vai me levar machucado. A não ser que eu prove que eu machucado quero muito ir. Que animal. E que vou fazer o que eu tenho que fazer ainda. Que é pior ainda. Não é só querer, né? Mas eu tive que provar. Aí vim para o Brasil. Vamos lembrar, quatro semanas antes de começar a Olimpíada. Três ligamentos rompidos completos. Eu caí da escada da minha casa. Tinha uma mesa de vidro. Eu me jogo para esse lado. Rompo os três ligamentos para não cair na mesa de vidro. Só para o pessoal entender o contexto. Não foi um fator. Foi um fator totalmente, de novo, aleatório. Uma circunstância. Torci o pé. E aí rompi. Três ligamentos completos. Aí voltei para o Brasil. Fisioterapia de manhã. Fisioterapia de tarde. Treinava com o pé amarrado. Com uma boinha. Só fazia o braço. Então eu treinava de manhã e de tarde. Eu treinava duas vezes por dia. Ainda. Menos volume? Claro, menos volume. Treinava musculação? Treinava musculação. Fazia exercícios de perna? Fazia exercícios de perna, mas com eletroestímulo. Para não perder massa muscular. Então eu não fazia os exercícios todos. Mas o que dava para fazer, eu fazia. E fisioterapia. Muitas horas de fisioterapia. Porque eu fazia antes do treino. Depois do treino, pé no gelo. Aí até esqueci os nomezinhos. Tem. Fazia tudo. E à noite eu ainda dormia com o Roberto Tchernaschick no meu ouvido. Fazendo trabalho de visualização. Trabalho mental para eu continuar acreditando. Tentar dormir no paraíso. Para dormir bem. Para conseguir dormir. Para esquecer o drama do dia. Porque o próximo dia ele vai ser melhor. E ali eu sempre fui nesse. O próximo dia vai ser melhor. O próximo dia vai ser melhor. E todo dia era melhor. Todo dia era melhor. E uma coisa que eu aprendi muito naquela fase foi. Muitas situações na nossa vida a gente não faz e fica no... E se eu for? E se eu for para a Olimpíada? E se eles me levarem? E se eu tivesse? Não, se eu... Caramba, eu vou lá. Eu desculpe se eu ganho, se eu nada, se eu não nada. E aí eu tive a opção no dia de embarcar. Os médicos me fizeram uma observação e falaram. Você só vai se você fizer uma infiltração. Aí eu falei. O que que acarreta a infiltração? Além da dor da infiltração que é tremenda. Mas... Não. Pode no máximo afinar os seus ligamentos. E no futuro prejudicar um pouco mais ainda. Aí eu falei. Futuro? Eu não tenho futuro não, meu filho. Eu tenho hoje. Eu só tenho hoje. Já treinei, passou a Olimpíada. Não sei se na outra eu voltar. Não existe futuro. Enfim esse negócio aí. Nossa. Na hora que ele botou a agulha e começou a dar a infiltração. Eu vou dizer que eu aguentei. E não me arrependi. Mas doeu, hein? Doeu. E dói. Nunca tinha feito. Eu passado por aquilo. E embarquei. E aí chegou na Olimpíada. Eu nadei o revezamento de manhã. Não nadei muito bem, claro. Estou nadando com tudo enfaixado e coisa. E à tarde, depois da prova, o Gustavo me pergunta. Desse jeito que você nadou, não tem como ganhar a medalha olímpica. Eu vou mudar a ordem do revezamento. Eu vou abrir. Eu olhei para o Gustavo e falei. Não, eu vou abrir. Eu vou abrir. E o Gustavo nem questionou. Ele sabia que eu estava com um pouquinho de confiança. No meu resto de confiança. E que se ele tirasse aquilo, eu não ia mais conseguir dar resultado. E à tarde, eu abaixo um segundo. Pergunta como? Não sei. Pergunta de onde eu tirei? Não sei. Mas simplesmente por eu acreditar. E de novo, trabalho de equipe. Quando você faz alguma coisa que não é só para você. Você faz alguma coisa que tem outras pessoas que vão se beneficiar. te dá muito mais gás. Muito mais energia. Muito mais vontade de se superar. Quando você pensa no que você faz na sua vida. Qualquer área da sua vida. O porquê você está fazendo ela. E para quem você está fazendo ela. Quem mais vai se beneficiar dela. Te garanto que você vai achar um propósito naquilo que você está fazendo. E se você encontrar no externo outras pessoas para ajudar ao redor. Com certeza você acorda às cinco da manhã para treinar todos os dias. E nadar uma olimpíada com três ligamentos rompidos. Porque ali não dependia só de mim. Não era para mim. Tanto que as provas individuais eu nem nadei. Um dos revezamentos eu nadei. Eu tinha com quem compartilhar. Com quem dividir a alegria e a tristeza. Mas ao mesmo tempo eu tinha para quem me doar. Estava me doando não só para mim. Era para eles também. Para todo mundo que estava assistindo. Mas o time. A equipe. Mais pessoas se beneficiariam do meu esforço. De novo o time. O que a gente falou. Agora início. Você começou tarde. Com 14 anos. Pelo que eu sei. Por uma doença respiratória. Com muitas jovens. Meninos e meninas. Começam. Isso é muito comum. O médico receitar para ir fazer natação. Mas em quatro anos. Já era campeão sul-americano. E quase cinco. Ou seja. Um ano depois. Já era título mundial. Você acredita em destino? Eu acredito em muita coisa hoje em dia. Acredito em tanta coisa. Acredito em destino. Acredito em sincronicidade. Eu acredito na lei do universo. Eu acredito no poder da mente. Eu acredito no nosso poder de energia. Acredito que o talento. Quando ele se esforce. No meu caso. Eu era muito talentoso. Encontrei o meu dom. E me esforcei nele. E aí rapidamente ele veio à tona. Aflorou. Eu só precisava encontrá-lo. E encontrar alguém. Que foi o Carlão. Que me tirou da escolinha. E falou. Cara, você é bom. E me puxou. E falou. Vamos treinar. Vamos competir. E ele acreditou comigo. Nos meus sonhos. Nas minhas loucuras. De falar. Vamos mais longe. Vamos mais longe. Vamos mais longe. Cada vez mais longe. Então eu acredito. Porque todo mundo tem um propósito. Um dom. Todo mundo é diferenciado em algo. O problema é você descobrir esse algo. É você pensar. O que lá na infância eu fazia que eu era muito bom. O que eu era. O que eu gostava de fazer. E que nem percebia. A gente esquece. E no meu caso a natação. Minha mãe mesmo falava. Depois quando eu fui nadar. Ela falou. Putz. Você sempre gostou mesmo. De pular na piscina. Você sempre. Mesmo sem saber. É claro que não daria para descobrir. Imaginar. Mas hoje em dia. É uma coisa que eu paro. Com a minha filha mais nova. Eu deixo ela fazer tudo o que ela quer. E eu vejo o que ela para. No que ela se dedica. E anoto. Sem pressão. Não vou falar nada. Mas um dia. Que ela estiver em um conflito. Do que. Eu vou falar. Você gostava de desenhar. Você gostava de animais. Para caramba. Não estou dizendo para fazer veterinária. Mas. Presta atenção. Presta atenção nessa linha. Você era apaixonada por todos os bichos que vinham. Você queria abraçar e dar carinho. Então são detalhes que se você presta atenção no outro. Você pode ajudá-lo a encontrar o seu caminho na vida. E meus pais são fundamentais nessa área. Porque eles me jogaram de verdade na piscina. E falaram. Você vai nadar. E aí eu fui nadar. Para cuidar de um problema de saúde. Mas eles me jogaram na piscina. Você não tem opção. Você vai nadar. E aí eu fui nadar. E me tornei campeão mundial de natação em cinco anos. É muito louco isso. E também essa visão que você trouxe do filho. Uma das coisas que eu busco muito de aprender. E não colocar nada meu. Nada. Nem no meu filho. Nem na minha filha. Nada que. Ah. Isso eu quero que você faça. Eu não quero que eles façam. Eu quero que eles sejam felizes. E eu busco dar só a condição para eles. E a gente falou já várias vezes de modificação. Uma coisa que eu acho que eu e vocês somos apaixonados. E uma coisa que eu busco sempre. Todo mundo que eu falo. Não importa qual é o ramo. Qual é. Onde chegou. Onde não chegou. Eu busco sempre a motivação. Aí pessoal. De novo. Estava certo. Quando eu falei que a sua motivação com a equipe. Sempre me pareceu muito. Você é um cara que vibrava muito. Na equipe. Mas e para ficar aí. Foram o que? 15 anos. No topo. 15 anos no topo. Entre ficar. Título sul-americano. E aposentadoria. 15 anos no topo. 15 anos no topo. Topo. É. Se você for fazer o cálculo mesmo. Foram 15 anos. O que que. Você falou já de dificuldade. Do desafio. É isso. O que que é. É a sua motivação que você fala. Pô. Porque. Sempre tem que começar do zero. Diferente da empresa que o cara tá lá fazendo um bom trabalho. Ele pode ter um mês ruim. E se recuperar. O atleta começa do zero a cada competição. Mas assim. Se tu fizer a mesma conotação. Também dá. Dá mais ou menos começar do zero. Vamos falar assim. Na empresa ela tem os seus negócios. Mas com a nossa economia. A gente começa do zero. Cada notícia do jornal é começar do zero. Você tem que se reinventar nesse país. Cada dia é uma bomba. Aí que o negócio sobe. O negócio cai. O negócio vai pra lá. O dólar sobe. Aí você abaixa. Aí você fica naquela. Eu vou falar aqui que a gente tem que se renovar todo dia e meditar muito pra não perder a cabeça. Vai meditar porque. Olha. Trabalhar nesse país aqui é difícil. Mas é maravilhoso e gratificante. Da mesma forma. Mas essa da reinvenção. que eu tô brincando aqui do esporte. Mas a minha visão é calma. Primeiro é muito fácil chegar no número um do mundo. Por exemplo. Eu cheguei em cinco anos. Pá. Aconteceu do nada. Eu falei que ia ganhar a prova do mundial ali. A noite inteira enchendo o saco. Do André Teixeira. E falei, falei, falei. E ganhei. Graças ao Carlão pelo visto. É. Graças ao Carlão. E ganhei. Só que aí. Como você se mantém? Primeiro você coloca novos objetivos. E você estuda o que você fez. Onde você acertou. E tem uma coisa muito legal. Porque não é o que deu certo. Se tu ficar mantendo o que deu certo na sua vida. Esquece. Não vai dar certo. Pode dar certo duas vezes. Não vai dar certo. Você tem que mudar. Por exemplo. Uma empresa. Tá dando certo. Tá dando certo. Não vai dar certo. O mundo já mudou. Ou você muda a sua visão. Ou você muda seu approach comercial. Ou você vai perder venda. Muitas lojas estão fechando. Por quê? Porque mudou. Temos outras formas de compra hoje. O mercado mudou. As pessoas mudaram. A visão das pessoas. Percepção. Tudo tá mudando. Muito rápido. Daqui a 10 anos então. Muitas carreiras vão mudar. Vão sumir do mundo. No esporte é a mesma coisa. E você lembrar. O porquê você começou. Lá atrás. Isso é uma coisa legal que eu faço hoje em dia na minha vida. Que não tem nada a ver com a natação. Mas eu fiz na natação. Que é uma das minhas visualizações do meu dia. Que é todo dia de manhã. Eu paro. Me visualizo. E me pergunto. Por que eu tô fazendo aquilo que eu vou fazer hoje? Por exemplo. Por que eu venho aqui dessa entrevista? Porque é... Esse porquê é claro pra mim. Porque quando você se pergunta o porquê uma vez. É uma resposta. Quando você se pergunta o porquê, se aprofunda. Aí você pergunta o porquê de novo. Se aprofunda. Você pergunta e vai perguntando. Até chegar realmente no porquê que você tá fazendo. A criança pergunta porquê, 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 porquê. Porque ela realmente quer saber a tua verdade. E a gente não dá a verdade. Porque a gente não quer se continuar esses porquês. Responda pro seu filho 10 vezes o porquê que ele quer te perguntar. O porquê. Porque ele sabe que você não tá falando a tua essência. Ele sabe, ele sente que você não me deu a explicação verdadeira. Você tá dando a primeira, a mais rasa. E ele não compra aquele teu porquê que você faz o que você tá fazendo. E eu faço o que é o quê? Pegar o meu gramado e cortar todos os dias as ervas daninhas. Porque as ervas daninhas elas crescem. Quando elas crescem, elas ficam na frente. E eu acho que aquilo lá é meu gramado. Aí eu acho que eu tô fazendo algo por uma boa ação. E na verdade só tô fazendo pra mim e pro meu ego. E o resultado não é o mesmo. Então, na natação é a mesma coisa. Porquê que eu nadei todos os dias e me mantive? Eu olhava pra trás. Eu treinava igual a um azarão. Por quê? Eu podia viver igual o campeão. Mas eu treinava igual a um azarão. O que eu quero dizer com isso? Quando você chega no Miro 1 do Mundo, é muito comum você chegar no sábado e domingo, você botar a bunda no seu sofá e não entrenar? Sair com os amigos? Você já é no Miro 1 do Mundo? Não. Cara, saiba. Sempre vai ter um moleque de 18, 20 anos, 21 anos com mais gás que você. Com mais energia que você. Que não chegou onde você chegou e ele quer exatamente o que você tem. E ele tá enchendo o saco do amigo no quarto. E ele vai fazer tudo pra te ganhar. Então não deixe. Deixa ele fazer o que ele quer fazer. Faça você mais. Treina você mais. Porque você já sabe o caminho. Você já sabe o que é chegar lá. Você já sabe como é ganhar. Você já sabe o quanto é prazeroso ser no Miro 1 do Mundo. Você vai ficar em 2, 3, 4, 5, 6. Pode acontecer. Você faça o seu melhor. O resultado é inevitável. Se o cara treinou mais e é mais talentoso, ele vai ganhar. Os talentos sujos, os réquis são batidos e beleza. Mas não saber que aquela prova você perdeu porque você fracassou no planejamento. E você fracassou com você. Não. Faça o que você tem que fazer. Treina igual um azarão. Lembra porque eu comecei nisso que eu tô fazendo hoje. Porque com o passar dos anos, a gente esquece. Eu nadava por realização pessoal. E muitas vezes no final da carreira eu achava que eu nadava pelo dinheiro. E aí deu vontade de parar. Porque chegou uma hora que o dinheiro já não era mais... E aí eu falei, mas por que que eu nado? E aí eu falei, caramba, meu. Vou ter que lembrar. E aí eu voltei de novo a fita. E voltei lá atrás. E falei, uau, é por isso que eu nado? Então vamos lá. Mais um gás. E aí mais um gás. E aí você vai tendo gás. Porque a gente se acomoda. Se acomoda ao ponto de você saber o que é bom pra você e importante pra você. E aí quando você sabe que aquilo é importante pra você, e você se sente bem, você para. Meu exemplo básico é antibiótico. O médico manda 14 dias. No sexto dia você já tá sem dor de garganta, sem nada. Pô, foda-se o remédio de 8 horas. Você nem bota mais. Você chama bom. Você nem usa mais. Mas tem um porquê tomar 14. Tem um porquê tomar o remédio da hora certa. Mas você já sentiu melhor, você esquece. Aí você já faz a coisa que o médico nem fala. Eu nem sei se pode ou não pode. Eu não vou nem dar esse exemplo. Não pode beber isso com isso. Aí você vai e no quarto, sétimo dia você já tá lá com os amigos no bar. Se pode, eu não sei. Mas independente, você já não se cuida da mesma forma. A disciplina. A disciplina. E eu percebi isso mais hoje do que quando eu era atleta. Eu percebi um dia que eu acordei com muita ansiedade. Do nada. E eu sei que eu tenho ferramenta suficiente pra sair de qualquer situação. Hoje. Qualquer situação eu consigo sair dela. Pleno. E eu não quis fazer. E eu percebi. Por que que eu não quero fazer? Aí eu mudei todo o meu roteiro. Eu fui escrever. Tudo porque. Escrevi uma carta pra bendita da ansiedade. De novo, que eu sempre fazia. Só que eu fazia ela na sequência errada. Eu inverti a sequência. Na verdade, a sequência é a certa. E eu inverti a sequência. E fui fazendo, fui fazendo. Até chegar na meditação. E aí eu meditei. Aí quando eu acabei, eu falei. Cara, como eu sou bobo. Quando você mais precisa, é que você menos vai usar o que é aquilo que é importante pra você. Você entra num estado de auto-punição. Num estado de o cérebro não consegue parar. O problema parece maior. Você fica encolhido. A respiração muda. Sua postura muda. Seu estado emocional muda. E aí você percebe. Uau. Eu tô, eu mesmo, sendo culpado por esse... Onde eu vim parar, né? É, eu tô me abaixando. Eu tô me encolhendo. Eu estou sendo responsável por isso. Aí eu parei e falei. O quê? Saí do quarto da meditação, pulando a leg, brincando. Fui tomar banho, peguei minha filha, brinquei com ela. Falei, meu, o que é isso? Eu sei o porquê que eu fico ansioso. Ansiedade é comparação. Medo das críticas, de julgamento. Preocupação com o futuro. Eu acabei de falar que o futuro não existe. E eu sei, eu quero viver o presente todo dia, o mais presente possível. Por isso a meditação. E comparações e julgamentos. Eu falei, caraca, por que eu tô assim? É por isso, isso, isso? Ah, meu, isso não vale nada. Não tem peso nenhum. Parei. E fiquei bem de novo, porque amanhã é outro dia. Animal. Posso confessar um negócio pra você. Engraçado, né? Como a gente acaba se conectando. Não sei nem porque eu vou falar isso. Poucas pessoas sabem que eu já tomei remédio antidepressivo. Eu já tive algumas crises de ansiedade, assim, até dentro do avião. Foi uma das coisas mais terríveis que eu já tive. Que eu queria abrir e sair voando do avião, assim. Não era uma boa ideia. É, não seria uma boa ideia. Você vê o nível, né? Não seria uma boa ideia. Não é aconselhável. Não ia dar muito certo. Mas talvez se eu compara a queda, mas também só tem que saber muito disso. É. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu também tenho algumas ferramentas, tenho algumas coisas que eu faço. E não preciso mais nada disso, graças a Deus. Graças também à minha responsabilidade de eu também enxergar e querer me conhecer. E tem na sua, não vou nem falar de carreira, se você me permitir, na sua vida, um momento que você, sei lá, por mais que às vezes a gente vê também tudo superficialmente, título, tal, parece que tudo sempre é perfeito. Tem algum momento na sua vida que foi o mais difícil, assim, o mais que você falou, caraca, onde eu vim parar? Tem alguma coisa assim? Porque uma das coisas que eu sempre busco trazer nas pessoas é que na vida todo mundo te olha e parece que é perfeito. Poxa, o Xuxa é o cara, não. Mas tem alguma coisa pra você compartilhar que às vezes muito é a dor, é o sofrimento das pessoas hoje? Ah, eu posso falar claramente no dia, não tenho nem dúvida disso, é simples até, fácil. Eu acho que eu cheguei em um lugar mais, vou dizer, mais embaixo, assim, possível, vai. O fundo do poço, vai. Vamos botar dessa forma. Foi quando eu parei de nadar, eu tinha meus negócios, minhas empresas, tinha as minhas medalhas todas, tinha tudo, na verdade. Mas não tinha nada interno. Eu não estava preenchido internamente, por mais que eu tivesse alcançado tudo que eu alcancei. E aí faltou... Eu perdi a identidade de quem eu era, perdi uma relação de conexão comigo completa, fiquei totalmente vazio por dentro. E aí fiquei com depressão, acho que um ano, e a hora que eu cheguei no fundo do poço, foi quando eu percebi que eu estava indo para um caminho totalmente destrutivo. Não sei quanto tempo seria até chegar, mas eu vi que estava no limite, não tinha muito mais para onde ir de onde eu estava. E aí eu falei, opa, esse não é o caminho que eu quero. E aí eu resolvi realmente, eu busquei ajuda, fui no psicólogo, comecei com psicólogo, depois fiz outro, depois fiz outro, e fiz vários trabalhos de autoconhecimento, a meditação me ajudou muito. E aí a parte de me preencher e entender a minha história. Aceitar a minha história, ser grato pela minha história, ser grato pela minha dor. E isso foi o momento, se tu me perguntar qual é o momento que você tem mais gratidão na sua vida, eu acho que é o momento da depressão. Eu acho que ali é o momento que eu estou mais grato na minha vida, porque a força que eu encontrei do Fernando para sair da depressão, ela é muito maior do Fernando que ganhou a medalha olímpica. Ganhar a medalha olímpica é fácil, muito fácil, é ridiculamente fácil. Você está bem, você está voando, você está feliz, você está treinando, você está saudável, a porra vai e acontece. Mas vai sair do lugar escuro, baixo, sem energia, sem vontade de sair, sem vontade de fazer nada, sem vontade de sorrir, sem vontade de viver. E aí você sai dali com mais vontade e hoje você encontra mais vontade para amar, mais vontade de viver, mais vontade de abraçar, mais vontade de tocar o coração dos outros, mais vontade de ajudar as outras pessoas, mais vontade de fazer pelo próximo do que para mim mesmo. E aí você começa a olhar que toda a vida é muito maravilhosa, que tudo é maravilhoso. E antigamente eu podia pensar que aqui não seria o paraíso. Hoje, porra, eu acho que eu vivo no paraíso. Isso aqui é o paraíso. Isso aqui é o paraíso. Porque realmente eu acredito nisso, eu vivo no meu paraíso. Não precisa ser o paraíso para o outro, mas para mim é o meu paraíso. É o melhor dia da minha vida, é todo dia quando eu acordo. Porque eu sei o que é importante para mim. Eu sei o que me faz feliz. Eu sei o que me preenche. E engraçado, não é mais externo. Eu comigo mesmo. E estou testando umas coisas aí que um dia eu conto, são meio mais agressivas assim, até em termos de meditação, que eu estou testando para ver se muda. E falar que eu fiz dois dias aí de umas... Eu gosto de brincar, eu gosto de fazer coisas novas. Cara, me deu assim uma sensação de... Pô, que incrível. De preenchimento. E de ver que eu sou abençoado. Cada dia mais, mais abençoado. Ter duas filhas maravilhosas, ter uma família maravilhosa, ter meu pai e minha mãe vivos ainda, que eu posso contar essas loucuras todas minhas ainda. Porque isso é o mais legal. Eu sou bem maluco e conto tudo para eles. Tudo que eu vou vivenciando, tudo que eu vou experienciando e tudo que eu vou entrando em contato, pô, eu tenho que compartilhar com quem me conhece. E é uma coisa que eu sempre quis. Como conversar com meus pais sobre isso? E hoje eu converso com eles abertamente, eles podem me achar maluquinho. E tudo bem. Não é o que eles estão acostumados, né? Mas eu gosto de compartilhar com eles as minhas dúvidas, os meus devaneios sobre a importância da vida. Não fico mais na busca do externo. Eu quero alcançar coisas, eu tenho sonhos, eu tenho objetivos de vida, eu tenho propósitos. Mas vai mais longe do que só o obter. É quantas pessoas eu vou tocar se eu chegar lá. Quantos corações eu vou conseguir ajudar se eu chegar lá. Quem mais vai se beneficiar se eu chegar lá? Não é eu vou chegar lá quanto eu vou ganhar. Quem eu vou ser e vou me tornar se eu chegar lá? Será que eu vou ficar mais famoso ou mais conhecido? Sei lá, tanto faz. Isso é tão já fora do meu... Eu não consigo nem falar. Mas não é esse o propósito. Não é se eu vou ter um milhão de seguidores, dez milhão de seguidores. Tudo faz. Se tiver dez seguidores só, mas que sigam e que eu toque, pô, valeu. É isso, meu. Por isso que eu estudo tanto. Fico me buscando tanto e me conhecendo. Eu acho que tem uma coisa que é muito legal, que é o processo chamado nos Estados Unidos, que é Healing e Cure. Tem diferença nos Estados Unidos, que aqui no Brasil a gente não tem essas duas palavras, né? Cura. Mas o Healing, você ajuda o outro com o Healing. E a cura, ela é interna, é física, é pessoal. O Healing é um apoio, é uma energia, é algo externo que te dá um Healing. Que aí você se conecta com você e você se autocura. Então esse autoconhecimento, pra mim, é uma autocura. Autocura das minhas dores, autocura da minha depressão, autocura da minha ansiedade, das minhas doenças. E do que tiver por aí que eu não queira que esteja aqui. Então é um processo meu de limpeza comigo mesmo. E aí, quando você se cura, aí você tá pronto pra querer se doar pro outro. Porque muitas vezes as pessoas querem ajudar o outro, ajudar o mundo, salvar o mundo, mas não se salvaram antes, meu. Coloca a marca, a escra de oxigênio em você e depois você coloca na criancinha. Mas é que é mais fácil você querer salvar o outro, porque o ego se sente importante. Eu te salvei. E você não precisa olhar pra dentro. Claro. Que é mais duro, né? É exatamente isso. Que é ruim, né? Olhar no espelho. Aí pra você se salvar, você precisa exatamente fazer isso. Você precisa entrar em você, sentir suas dores, entender que a gente é dual, que a gente tem um lado bom e um lado ruim. Só que aí você tem que primeiro aceitar o lado ruim. Mas depois que você aceita o ruim, fica fácil o resto. Porque aí você começa a olhar o outro, mesmo que ele seja ruim, você sabe que você também é. E aí você releva, não julga. Porque se você estiver na pele do outro, o que você faria? É que é muito fácil falar, eu não faria isso nunca. Será? Eu não sei. Nunca estive lá. Eu nunca estive lá, eu não sei. A verdade é, eu não sei, não posso falar. Não posso. Não tô dizendo que é certo ou errado. Tem diferença aí. Se tem que ser punido ou não. Também não tô falando aí. Mas o lado de você não julgar. E não se julgar. Começa com você. Não se criticar, não se julgar, se respeitar, se aceitar, se amar, se perdoar. E aí você começa a fazer isso pro próximo. Cara, me mostra a conversa porque é exatamente tudo que eu acredito, tudo que eu busco primeiro praticar em mim. Porque eu não falo nada que... Cada palavra que sai da minha boca, isso que você falou, e sempre dificuldade, a vida inteira eu também sempre fiz isso. Qualquer momento difícil eu falo, calma, o que eu tenho que aprender? Então, tudo isso é a conexão, é muito legal. Muito obrigado por esse papo. Ainda tem mais algumas coisas que eu quero falar, mas, putz, é um caminho que não poderia ser... É um caminho sem volta. É um caminho sem volta e não poderia ser o melhor, cara. Então, eu tô... Muito legal. E até no seu Instagram tem lá uma coisa que eu achei curioso. E aí é uma provocação de estar lá, ativista do amor. O que que é o amor? Pra mim é exatamente o que eu tava falando. É você se aceitar, se respeitar, não se criticar, não se julgar e se perdoar. Isso é o amor por você. Você se aceitar inteiro. O lado bom, o lado ruim. E aí não se julgar. Porque você vai errar. Você é humano. Se você não fosse humano, você seria um anjo. Você não estaria aqui. Se eu não estaria aqui, você tá na escola. Tá pra aprender. Você tá na escola, meu filho. Você vai acertar, você vai errar. Você vai acertar, você vai errar. E assim vai. Vai tropeçar. E toda vez que você tropeçar, você se perdoar. Porque você errou. Não ser tão duro com você mesmo. Não se punir por um erro. Porque faz parte do erro. Faz parte do processo de crescimento. Faz parte do processo de evolução. E quando você olhar pro próximo, você entender que o próximo tá no processo dele, no tempo dele, na hora dele. Se a hora dele é meditar 20 anos depois de quando eu falei, não fica enchendo o saco pra ele. Não fica enchendo o saco dele, criticando se o cara come ou não come carne. Se você não come carne, você tem uma outra visão, respeite o outro. Mas pra você começar a respeitar o outro, você tem que começar a respeitar você. Então o processo é primeiro com você. Depois você chega nesse lado completo, aí você consegue amar o próximo. Jesus falava, ame o próximo como a ti mesmo. Mas as pessoas querem amar o próximo. Mas como você não sabe amar a ti mesmo? Se você se julga, se você se critica, você vai criticar. Você vai julgar. E quando você julgar e quando você criticar, e você tem consciência, cara, você vê o que você tá fazendo. Não tô falando o que eu não faço. Eu tô falando o que eu sei e o que eu uso. Eu paro, respiro, analiso o que eu tô, e mudo e mando amor na mesma hora. E mudo o meu raciocínio e começo a mandar amor. Começa a mandar amor, que fique bem. Se eu estivesse no lugar dele, talvez eu fizesse pior. E isso muda completamente a visão daquela situação. E aí você sai. Você sai da situação, você sai do ego, da razão, de você ser o cara que sabe tudo. Você não sabe nada. Você não sabe o que o cara passa. Você não sabe o que ele tá sentindo naquela hora. Por exemplo, é muito engraçado com fama isso. Alguém fala pra mim, ah, mas você... Sei lá, metido. Ou você não me cumprimentou. Ou você não... Não sorriu. Calma, eu não podia estar de dor de dente. Eu não podia estar com pressa pra caramba, atrasado pra uma reunião. Eu não podia estar correndo atrás da minha filha, que aconteceu já no shopping. Ninguém falou nada, porque não deu nem tempo a pessoa, mas a pessoa me chamou. Cara, você já teve aí atrás do seu filho perdido num shopping? É desesperador. Você não vê nada. Você não quer ouvir nada. Você não quer falar nada. Você só quer achar seu filho. Então, calma. Respira, vê o... Você não sabe. Mas a gente julga. A gente vê pelos nossos olhos aquela situação e começa a falar... E aí chega lá e já começa a metralhar falando mal do cara. De amigos. Eu tô falando de tudo. Não é só com fama, mas eu tô relacionando a fama por isso. Porque às vezes acontece. A pessoa acha que te conhece, acha que sabe, mas no fundo ela não sabe exatamente o que te passou naquele segundo. Não é na vida. É naquele segundo, naquele momento. Meu, tem tantas coisas que podem estar acontecendo ali, naquela hora. E as pessoas já fazem o pré-julgamento daquela pessoa, da índole da pessoa, da vida da pessoa como um todo. Você sabe que... Eu tô até escrevendo um livro, O Jornal da Vitória, uma coisa que eu aprendi muito com o rugby, com as minhas experiências todas. E eu falo muito disso que você falou, do autoconhecimento, da integridade. O primeiro passo que eu falo é integridade. Se conhecer e aí ter a disciplina pra trabalhar. E aí eu chego até na colaboração e no respeito. Que a hora que você colabora, e você de fato respeita o outro, você vê o que ele tem de bom. Porque você conhece as suas fraquezas e tem certeza que a pessoa... Como você falou, a gente tá na escola, né? Então com certeza o Xuxa tem as fraquezas dele. Só que ao invés de eu querer olhar as dele, as suas fraquezas, eu quero o que você tem de bom, que completa o que me falta, e a gente somar, e a gente ir junto, e a gente, sabe? E aí ter prazer e falar, caraca, olha o que a gente tá construindo junto, que é muito maior do que eu poderia fazer sozinho, como a gente já falou bastante aqui. Até em curso, em aula, num bate-papo, eu já tive conversas com pessoas, assim, ao meu redor, que ele fala, não, mas eu não gosto de conversar com tais pessoas, porque... Daí eu conversando e questionando, eu falo, mas... Você acha que você não pode atender nada com aquela pessoa? Tem certeza? Tem certeza que aquela pessoa não pode te ensinar muito sobre a vida? Pode e vai te ensinar. Às vezes a gente acha que a gente sabe aquele certo fator de um curso, o cara começa, você já... Pega o que tem bom, leva pra casa o que tem bom, o que não tem bom, deixa. Pega o que tem bom dessa conversa, leva pra você. O que eu falei de monte de merda, não leve pra você. O que não faz sentido pra você, não leva pra você. Leva só o que tem de bom. Se algo te fez sentido, te fez sentir, te fez refletir, leva isso pra casa. O ruim, joga no lixo. E não leva, não carregue com você o que não te pertence. Isso é a vida. Não leve pra você, pra casa, pra sua casa, aquilo que não te pertence. Energeticamente falando, o que é negativo, tome o banho, joga no ralo o que é ruim. Fique só com o que é bom, fique com o amor da pessoa. Mesmo que a pessoa seja um saco chata, se ela te der um abraço e desejou pra você ter um bom dia, pegue esse bom dia e leve o bom dia. O saco da outra uma hora, deixa lá na mesa e vai embora e pega o bom dia e fala, uau, ele me desejou bom dia, eu vou ter um ótimo dia. E vá com o bom dia, vá com essa energia final, pra casa. E não, que saco, reclamando, reclamar é clamar, clamar é pedir. Pedir é coisa ruim, né? Se você tá reclamando, só vai vir, não vai ficar muito bom. Não vai melhorar. Então, mudar a coisa. Seja grato pelas coisas boas do seu dia. E você sabe que, eu até já falei aqui com você, que eu adoro o exercício que é me preparar pra uma entrevista. Adoro pesquisar mais, adoro conversar antes, adoro mergulhar mesmo. Eu falo isso de mergulhar mesmo, que eu me sinto mergulhando na vida, tentando me sentir nos olhos, nos sapatos das pessoas, como elas viveram ali. Eu ia até olhar o meu, já tava com o Mickey. Geralmente, eu tô com o tênis do Mickey. Eu falei, se não é que eu não tenho olhado pro meu. Mas hoje eu não tô, hoje eu tô mais discreto. Boa. E, de fato, pesquiso bastante, busco saber outras coisas que não superficiais, pra gente poder ter uma coisa que tem a ver com propósito, né? De novo, o propósito. E isso que você falou de separar, de, de, confesso que me deu um pouco de preguiça a hora que eu fui pesquisar do Fernando Scherer, que, tipo, as primeiras notícias eram tudo separação, separação. Eu falo, cara, o cara é um dos melhores atletas da história do planeta e as pessoas se pegam na separação, na coisa que é pra, né? Daquele momento de querer vender, de querer ganhar curtida, de querer vender. E não se importa que, cara, é uma vida, na verdade, várias vidas, a sua, da sua ex-esposa, das suas filhas, das famílias. Isso, isso me dá uma preguiça, assim, que eu sei que também, eu sei também que a pessoa que faz isso, puxa, ela tá num momento que, pra ela, isso ainda é importante. E a gente vive numa sociedade que ainda tem os valores que estão sendo ressignificados, refeitos, e você já se blindou disso? Você consegue hoje dizer, pô, tô blindado, isso não me afeta? Ah, incomoda às vezes, mas assim, é diferente o incomodar de afetar. Acho que hoje, dificilmente, algo vai me afetar. Porque tem uma coisa que eu explico pra minha filha de seis anos, que é bem interessante, que é uma das coisas que eu acredito muito. nós temos um campo energético. E quando a gente tem um campo energético, daqui pra cá é o meu campo, daqui pra cá é o campo externo. Eu só vou permitir entrar e me afetar se eu permitir. então eu não dou mais o poder a ninguém, a nada externo me afetar. Se eu sentir que me incomodou, eu tenho ferramentas pra expurgar do meu corpo. Porque se é externo e não é meu e não me pertence, então o que que tá aqui? Isso não é meu. Isso é uma raiva sua. Uma bronca sua comigo. que você escreve porque sua mente ela tá voltada só pro negativismo, que são as matérias nesse caso. Que só buscam o negativismo. Não é meu problema. Ele é seu. E por que eu vou deixar isso me afetar pela sua opinião comigo? Geralmente eu mando amor. As minhas respostas são ao contrário. Eu mando reflexão e amor pra pessoa. Eu não debato, eu não questiono. Eu realmente eu mando aquilo que eu gostaria que mandassem pra mim. Porque eu sei que quando eu estiver mandando aquilo vai voltar muito mais pra mim. Porque minha vida é plena. Minha vida é maravilhosa. Eu tenho momentos ruins, eu tenho momentos tristes, eu tenho momentos de ansiedade, eu tenho momentos que me incomodo, eu tenho momentos que eu tenho vontade de chutar, socar. Mas eu tenho momentos rápidos e ele volta pro centro. A diferença é uma linha onde você vem pra cá e pra cá na alegria, pra cá e pra cá na tristeza. Eu também não vou ficar mais feliz pra cá. Não, vou ficar aqui e volto. Não vou ficar triste pra entrar aqui de novo. Já cheguei na alegria extrema e já cheguei na tristeza extrema. Eu não quero mais nenhum desses dois. Eu quero assim, ficar pertinho do meu centro. Quanto mais perto do meu centro, mais fácil voltar para o meu centro. E quando eu volto pro meu centro, eu percebo aquilo lá é uma coisa tão pequena. E uma ferramenta que eu uso é o seguinte, aparece um problema na minha vida, independente do tamanho que seja, eu resolvo. Não deixo pra amanhã. Eu resolvo. E se eu posso resolver, hein? Se eu não posso resolver, eu resolvo. Eu me afasto do problema, eu vejo o problema de longe, dez anos pra frente. Eu vejo o problema e ele me fica tão pequeno. Não vale nada. E eu não posso resolver. Então por que eu vou perder minha noite de sono? Tiro ele de mim. Ah, mas como você faz isso? Muita meditação. Muita prática. Muita coisa boa. Muito pensamento positivo. Muito porquê. Muita escrita. Escrevo até expurgar o problema de dentro de mim pra botar pra fora. Agora, como eu faço? Quantas vezes? Eu não sei. Mas eu tiro. E dormi em paz. E se vier no meio da noite aquele pesadelo com algo que ocorreu, eu paro, sento na cama, medito de novo e sou grato de novo por tudo. Até mesmo pelo problema. Porque ele vai me dar algum ensinamento lá na frente. Eu não sei qual ainda. Mas vou ter. E vou fazendo. E tem a ver com esse processo que eu tô fazendo novo. Eu tô criando problemas. Isso é mais ou menos o que eu tô fazendo. Eu tô criando problemas pra mim, mentais, pra conseguir pensar como eu reagiria. E se eu era capaz de reagir da forma como eu gostaria de reagir. Seria mais ou menos isso. Situações imprevistas que estão fora do meu controle que poderiam ocorrer. Podem ocorrer a qualquer momento da minha vida. Só que aí eu não bem quero falar ainda muito porque eu tô em fase de experimentar. Mas eu tô vendo que quando eu abro o olho eu falo uau! Que maravilha estar aqui. Porque o que eu tô imaginando não era tão de acordo. Não é só visualização boa. e tenha gratidão. Eu faço eu tô quase num combinado pra um dia depois de muito tempo de treino eu poder testar com algumas pessoas também pra ver se as pessoas gostam. Mas tá sendo interessante esses dois dias de buscas. nada por acaso eu acabei vindo com a camiseta da vulnerabilidade e eu confesso pra você que eu tava meditei 22 minutos exato antes de você chegar porque óbvio o meu propósito é muito grande eu tô me preparando muito pra tudo isso mas acredito que eu tô num caminho tão bacana que a energia universo traz pessoas maravilhosas como você como a Daiane como o Castilho como a Tati como o Marco como o Alain todo mundo que já teve aqui e acontece muito e acabo criando uma ansiedade e falo caraca o Xuxa tá chegando será que vai dar certo será que sabe e aí eu parei me concentrei e falei calma tá tudo certo vai ser animal pelo que eu tô sentindo tem tudo a ver vai ser uma conexão bacana e tá sendo e te agradeço pelo papo assim e até legal pra você não ficar ansioso na próxima e mesmo que não desse certo a responsabilidade não é sua sabia você tá querendo botar a responsabilidade pra você você conduz mas às vezes ela não é sua por exemplo eu não posso te responsabilizar e responsabilizar da entrevista inteira ninguém de nada na nossa vida às vezes o cara chega aqui de mau humor num dia pô vai saber o que aconteceu dois minutos antes vai saber se o cara veio de volta no frio chorando de lágrima morrendo de frio de brusinha não, mas vai saber o que aconteceu um telefonema muda totalmente uma entrevista se eu recebo um telefonema sei lá que a minha cabeça não tá aqui nesse exato segundo talvez as respostas não vão ser as mesmas vão ser mais curtas eu vou estar querendo ir embora eu vou estar ansioso e vou te gerar essa ansiedade porque você vai ver que não vai ter a conexão e às vezes não é você é o outro geralmente é o outro não é você então isso foi uma das coisas mais legais que eu aprendi na natação naquela frase que eu te falei de subir no bloco se diverte se diverte você estudou fez a sua parte quando você chega na frente das câmeras você vai fazer a sua parte do seu trabalho e aí você se diverte aí o convidado se diverte todo mundo se diverte quem se diverte em casa e fica uma maravilha como foi hoje então é legal esse tirar o peso a gente tem mania de ser pelo esporte de assumir a responsabilidade de ser perfeccionista isso é maravilhoso porque é isso que faz você ser quem você está sendo no seu programa rodar legal a sua capacidade de estudar de se dedicar de pesquisar mas acho que é que nem subir no bloco a hora que você sobe no bloco fiz a minha a tua parte está feita o problema é você chegar aqui sem estudar nada você nem saber o nome do cara nem o apelido nem se ele nadou se ele não nadou aí você fica vendido aí é difícil aí você fica ansioso mesmo aí você vai até lá aí deu ruim posso falar que foi maravilhoso boa cara esse papo demais temos que infelizmente começar a terminar isso é importante às vezes as pessoas devem já estar para aí de falar meu filho chega que eu estou ouvindo para de falar que eu estou ouvindo eu estou até o final para mas pô Xuxa rico bonitão famoso família bacana tudo perfeito tem algum sonho ainda? eu tiraria o perfeito boa desculpa tudo muito bom tudo muito bom perfeito eu garanto tudo muito bom deixa eu corrigir deixa eu corrigir que perfeito tá longe tá longe mas para quem olha lá fora é surreal é surreal eu vou dizer assim eu alcancei muitas coisas que eu almejei na minha vida não diria que eu alcancei o sucesso para alguém eu alcancei o que eu achava de sucesso em algumas áreas em algumas ficou pecando e hoje eu tenho tendo tendo buscado sucesso nas outras áreas da minha vida também e tenho muitos sonhos eu acho que essa vontade de acordar com sonhos com objetivos é o que faz você continuar vivo é ter mais propósito encontrar o seu caminho o seu objetivo e o meu objetivo ele é longo prazo muito longo prazo eu não tenho a mínima pressa porque eu sei que o sucesso ele não tá na realização a felicidade ela não tá em ganhar a medalha olímpica hoje eu sei a felicidade tá no dia a dia no todo dia no ser feliz agora e eu até fiz um ebook agora eu tô desenvolvendo e vou dar de graça na internet que é sobre felicidade tá incrível o conteúdo não é não fui eu que criei nada do conteúdo tem coisas minhas mas é mais pesquisas que eu fiz mesmo pra passar pras pessoas e o mais legal é algumas coisas que eu percebo que é a diferença daí entro de novo no inglês que é alegria e felicidade que é happiness and joy a gente imagina que ser feliz é estar sorrindo tá pulando tá vibrando tá em êxtase não isso é alegria que te gera um sentimento de felicidade momentânea e curto felicidade é você tá em paz tranquilo sem pensar em algo externo ou futuro estar aqui nessa conversa eu não tô pulando eu não tô vibrando mas eu tô feliz porque eu não quero que acabe quando você quer que algo não acabe você foi feliz e aí você pode ser inteligente ou suficiente e falar assim pô me dá o telefone vamos tomar um café um dia e essa conversa ela pode continuar fora daqui então isso é felicidade mas a gente confunde com ué ganha medalha olímpica aquele êxtase aquela coisa é euforia mas não aquilo lá passa passa e tristeza é a mesma coisa a gente é um estado emocional estamos nós não somos nem felizes nem tristes nem ansiosos nós estamos felizes tristes ansiosos nós não somos isso é bem claro entre ser e estar eu falo nas palestras a diferença é muito grande e as pessoas tem mania de imaginar que são porque se você é algo e você não é nada você não é nada é nada mesmo se você não é nada você pode mudar a partir do momento que você acredita que você é algo você não pode mudar se eu acreditasse que eu era nadador eu não podia ser quem eu sou hoje acabou a natação acabou o chucho acabou o fernando esse foi o grande erro meu eu achava que eu era nadador não eu estava nadador a única coisa que eu sou mesmo eu acho que é filho esse estado nós somos são papéis na vida são vários papéis que a gente vive posso te falar um exercício se eu estava fora do script total queria já aliás não queria mas precisamos acabar é bom mas um exercício que eu faço cara desde que a Nina minha filha de 4 anos nasceu que é a minha primeira filha desde que eu fiquei sabendo que a Thais estava grávida eu comecei a mentalizar a pensar e a me convencer e a me lembrar hoje de que ela é um ser humano ela não é minha filha esse aí é um grande passo não uma filha esse é o futuro da paternidade e eu vou fazer um curso agora em outubro exatamente sobre isso nos Estados Unidos quem quiser acompanhar a Doctor Sheffali é incrível ela é PhD em paternidade eu até fiz um post nos últimos dias sobre paternidade por isso que ela é realmente pensar nisso sair da caixa e pensar no ser humano e não colocar os seus medos os seus desejos as suas ansiedades os seus traumas para aquela criança aquela criança ela já tem o caminho dela ela já sabe onde ela quer chegar a gente é que começa a bagunçar a cabecinha e é muito legal eu vou fazer um curso com ela de intensiva já participei de duas palestras dela de um evento e agora vou fazer um intensivão de quatro dias acho que doze horas por dia com ela para ver se eu volto melhor como pai e consequentemente como pessoa se eu não estivesse indo para o Japão em outubro eu é bem legal mas vamos voltar e vamos bater esse papo com foco de paternidade que eu sou apaixonado por justamente esse exercício que sei lá de onde veio mas é um exercício que eu faço sempre a gente já falou para caramba já tem um trilhão de recados para todo mundo que está assistindo que está acompanhando a gente mas para finalizar tem uma mensagem final que você gostaria de deixar eu busco sempre falar óbvio que eu não escolho ninguém mas eu busco sempre ter um carinho uma atenção especial para as nossas mulheres então se tiver aí não precisa ser para mulher para quem está assistindo mas só para te trazer também essa visão que é sempre um carinho especial que eu tenho porque eu sou apaixonado pela energia feminina pelo carinho todo eu sou rodeado por mulher eu também eu tenho cachorro gata duas filhas e todo mundo ao meu redor é no lado feminino eu acho que assim o primeiro ponto importante seria acreditar em você acreditar no seu sonho não deixar as pessoas que querem te limitar te limitarem visualizar o que você quer fazer aquilo que é saudável para você criar uma rotina saudável para a sua vida que a rotina saudável vai te levar onde você deseja uma rotina não muito saudável vai te levar onde você não quer lá na frente no futuro então é você pensar no aqui e agora se você puder respirar mais vezes por dia profundamente oxigenar seu cérebro e se gostar de meditar medite tem várias técnicas várias formas tem vários sites vários aplicativos várias coisas que ensinam também e o mais importante mesmo a felicidade está aí dentro de você e pertinho mas tão longe mas depois com treino e com prática você consegue encontrá-la com mais facilidade e a meditação é um dos caminhos e para os nossos fãs nossos fãs se conectarem com o Xuxa com o Fernando Scherer tem Instagram o que eu uso muito é o Instagram hoje é o arroba Xuxa Natação é Natacal na verdade porque não tem os acentos não tem cedilha é o que eu uso e tenho nos últimos dois anos passado bastante conteúdo nessa linha e como eu te falei agora eu vou lançar esse ebook aí vai ser gratuito mesmo felicidade tem um site tem alguma coisa ainda não depois quando tiver depois eu vou começar a criar essas coisas e desenvolver mais que começaram a pedir e aí eu comecei a me movimentar para fazer essas coisas também conta sempre com a gente obrigado é impressionante quando a gente está aberto quando a gente busca um caminho e eu vou falar e falar assim a gente eu vou dar o meu exemplo quando eu acredito muito nisso quanto mais eu busco quanto mais eu sei onde eu quero chegar os meus valores o meu propósito os meus sonhos que não são só de ego de chegar que isso graças a Deus eu não tenho mas tenho muito claro onde eu quero chegar que é simplesmente simplesmente não é muito profundo que é impactar a sua vida é transformar a sua vida graças ao exemplo de pessoas maravilhosas como o Xuxa as energias se unem pessoas maravilhosas iluminadas chegam aqui conversam comigo e a gente consegue graças a essa energia que eu chamo de Deus porque mais pessoas entendem até quem não acredita em Deus entende que é algo que eu estou tentando falar como positivo como algo bacana e é isso que eu desejo para as pessoas então Xuxa brigadão por essa eu que agradeço gratidão esse tremendo papo foi demais e que o pessoal tenha gostado o pessoal gostou e eu tenho certeza que está todo mundo acompanhando até o final brigadão mesmo obrigado quero agradecer também nossos parceiros esse programa foi gravado aqui nos estúdios do Nova Brab Itá e com patrocínio da Alma Hug e um agradecimento especial a você por fazer parte dessa jornada já sabe que eu colaboro com grandes pessoas como o Xuxa para juntos te inspirar muito bacana receber seu comentário é demais saber que está fazendo sentido para a sua vida e tenho certeza que você conhece outras pessoas que precisam ouvir essas histórias manda para elas compartilhe e olha só se você está assistindo ou ouvindo até o final eu tenho uma outra coisa para você no meu Instagram eu sorteio várias coisas muito bacanas como participar aqui no estúdio com a gente assistindo a gravação de um episódio produtos dos nossos parceiros e patrocinadores ou até mesmo uma ligação de mentoria comigo e com meus convidados aliás Xuxa topa participar de uma ligação e bater um papo com uma sorteada topa fechado fechado boa vamos nessa a cada semana uma pessoa é sorteada presta atenção para participar é só acompanhar o meu Instagram que é onde eu posto as instruções se conecta comigo lá pelo meu Instagram se inscreve aqui no canal se é que você ainda não escreveu e claro clica no sininho para receber todas as notificações e acompanha os meus podcasts na sua plataforma favorita esse programa é para você é para te inspirar que Deus abençoe a sua jornada da vitória e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.